Chegar, ocupar, permanecer e transformar a UFMG. Educação superior é um direito. A PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, está com a gente nessa, para fazer com que a nossa vida acadêmica se torne um tempo de acolhimento e de oportunidades. A política de assistência estudantil busca reduzir as desigualdades, garantir suportes materiais básicos e apoio à saúde, com o objetivo de apoiar a nossa permanência na universidade. E para o aperfeiçoamento da nossa formação universitária, a nossa capacidade criativa é reconhecida. Temos uma política de apoio financeiro e pedagógico para colocar em prática ideias e projetos relacionados à nossa área de estudo. As políticas de ações afirmativas garantem visibilidade e representatividade dentro da instituição. As cotas, destinadas a pessoas negras, indígenas e com deficiência, contribuem para o fortalecimento de identidades e para a democratização do ensino superior público. Pertencemos ao FMG e a nossa pluralidade de vivências e diversidade de saberes contribuem para a construção de um meio acadêmico cada vez mais qualificado. Nossa presença fortalece o sentido público e democrático da universidade. Somos muitas, muitos, somos todos do FMG. Vatú, tudas e tudas e caburum, tenharete, tudas e caburum. Vamos lá.